O Xbox Series S dá um enorme salto de performance, é a forma mais barata de entrar na nova geração e é o menor Xbox de todos os tempos. Mas não é só isso, eu tenho várias informações sobre esse pequeno enfesado nesse vídeo e ainda novas revelações feitas pela própria Microsoft. Eu tenho certeza que esse vídeo vai trazer várias, muitas informações mesmo que você nem imaginava sobre o Xbox Series S. E eu sei também que você vai curtir muito esse conteúdo, então se você ainda não é inscrito no canal, tá perdendo a oportunidade de saber sempre tudo sobre Xbox. Já vai se inscrevendo aí embaixo, pra quem já é inscrito, meu muito obrigado, já deixa o like também aqui no vídeo pra valorizar o trabalho do canal. E não esquece de ir aqui embaixo, é bem rápido, vai ali no sininho e ativa o sininho com todas as notificações. Então vamos lá, eu só quero deixar bem claro que o conteúdo do vídeo foi feito em tópicos pra facilitar o seu entendimento. Aí fica mais fácil de você entender. Tem vários tópicos importantes, então fica até o final pra não perder nada. Você vai poder jogar todos os jogos da nova geração do Xbox no Xbox Series S e eles serão incríveis. O maior motivo pra comprar um novo videogame é poder jogar os jogos novos com recursos gráficos novos. Maior fidelidade visual, mais realismo e novos efeitos. O Xbox Series S vai rodar todos os jogos da nova geração do Xbox usando os recursos reais da nova geração. Assim como o Xbox Series X. Ele foi projetado pra entregar a mesma experiência de próxima geração que o Xbox Series X, apenas com resoluções de renderização menor. Ou seja, você que optar por comprar o console vai jogar igual o seu amigo que comprar o Xbox Series X. E não vai perder performance em nenhum jogo, apenas jogando em resoluções de até 1440p em até 120fps. O que é ótimo pra quem ainda possui TVs ou monitores que não exibem 4K e não pensam em gastar com uma TV mais cara tão cedo. Ou até pra quem nem liga, quer apenas jogar aqueles jogos ter a experiência de nova geração no console. E quem for comprar o console pra jogar em uma TV 4K também não se preocupa porque ele faz o upscale. Ele aumenta a resolução aplicando filtros pra qualidade de imagem melhorar em uma TV 4K. Bem legal! O Xbox Series S tem retrocompatibilidade total com todos os acessórios e controle da linha Xbox One. Desde o primeiro Xbox One até o Xbox One X. Ninguém vai perder ou não poder usar seus controles e acessórios do Xbox One. Pois todos os acessórios que você usa hoje no Xbox One em qualquer modelo poderão ser usados no Xbox Series S e também no X. E além disso, a Microsoft vai atualizar os controles do Xbox One assim que você conectar pela primeira vez aos novos consoles. Inserindo compatibilidade com DLI pra reduzir a latência dos comandos. Um controle antigo poderá ser usado no Xbox Series S ou no X com tecnologia de nova geração graças ao empenho da Microsoft. Isso é saber valorizar a grana dos jogadores dando opções e aumentando muito o custo-benefício de um console. Você já imaginou isso? Você que tem um console dessa geração não tem que desembolsar mais nada pra comprar um controle pra jogar com alguém na sua casa. Isso é muito importante, ainda mais na situação atual que nós vivemos no Brasil. Tá complicado ganhar dinheiro e ter dinheiro pra gastar com um console. Falamos de acessórios e controles e agora vamos falar de jogos. O Xbox Series S, assim como o Series X, é retrocompatível com várias gerações do Xbox, com todas as gerações do Xbox. Você poderá jogar todos os jogos retrocompatíveis do primeiro Xbox, do Xbox 360 e Xbox One nos dois consoles da próxima geração do Xbox e ainda com melhorias. Tanto no Series S quanto no X, os jogos terão melhorias gráficas, rodarão com taxas de quadro maiores e ainda terão HDR automático. Caso você já possua jogos em sua biblioteca, você vai levar tudo com você pra próxima geração. E você que vai comprar um Xbox pela primeira vez, vai poder jogar jogos clássicos e atuais incríveis e ainda com muitas melhorias. Já foi confirmado, inclusive pela Sony, que o console PlayStation 5 será retrocompatível apenas com o PlayStation 4. O novo SSD NVMe, juntamente com a tecnologia Arquitetura de Velocidade do Xbox, tornam tudo mais rápido pra você no Xbox Series S. O Xbox Series S, assim como o X, irá aproveitar as novas tecnologias pra permitir jogos com mundo muito mais vivos nunca vistos antes e ainda vai eliminar quase por completo os tempos de carregamento. Testes já puderam nos mostrar que realmente é muito mais rápido. Como você está vendo aí na tela agora, em comparação com o Xbox One S, o Series S carregou o jogo em 11 segundos, enquanto o Xbox One S fez o carregamento em 53 segundos. Isso mostra um ganho de quase 80% de velocidade. E ainda temos o Quick Resume, que permite que você esteja jogando vários jogos e alterne entre eles sem precisar fechar e abrir cada um. E começando o próximo jogo ou o jogo anterior, no mesmo momento que você parou sem precisar salvar o game. Como está mostrando aí pra vocês nesse vídeo de demonstração da Microsoft, podemos alternar entre Star Wars Jedi Fallen Order, abrir o Minecraft Dungeon, jogar um pouco, depois jogar outro jogo e ainda mais, e depois voltar pro Star Wars na boa sem perder tempo abrindo e carregando tudo novamente. Ao comprar um Series S ou também um Series X, você não vai precisar comprar na hora um cartão de expansão pra armazenar os seus jogos. Caso você já tenha um Xbox One e HD externo com jogos, vai poder continuar jogando jogos de Xbox One, 360 e Xbox clássico diretamente desse HD. Ou também pode aproveitar um espaço extra nesse HD para armazenar os jogos da nova geração. Só entenda que jogos da geração do Xbox One e demais retrocompatíveis poderão ser jogados através do HD, mesmo estando no HD externo. E os jogos da nova geração só poderão ser armazenados, podendo jogar apenas no SSD interno e no cartão de expansão SSD. Pra jogar os jogos retrocompatíveis com melhorias, eles devem estar no SSD. O Xbox Series S e o X são os únicos consoles de nova geração com suporte a cartão de expansão SSD externo. Voltando a falar sobre armazenamento, tanto o Series S como o X possuem suporte para cartão de expansão SSD do modelo Seagate de 1TB, com as mesmas especificações e tecnologias do SSD interno. Isso não está disponível inclusive no PlayStation 5. E eu particularmente não sei se o console da Sony possui um slot interno pra colocar mais um SSD ou não, mas da mesma forma o console deve ser aberto para expandir o armazenamento SSD. Agora vou te falar de um dos benefícios mais importantes da nova geração do Xbox, o Xbox Game Pass Ultimate. Com o Game Pass Ultimate, que é praticamente o melhor serviço de assinatura de jogos da atualidade, hoje no Xbox One você já consegue aproveitar uma biblioteca com mais de 200 jogos, entre eles jogos de Xbox One, jogos de Xbox Clássico e jogos de Xbox 360. E isso vai continuar no Series S e no Series X. E ainda todos os jogos exclusivos nos consoles Xbox entram no primeiro dia no catálogo do serviço. Isso é praticamente surreal, lembrando que o valor dos jogos aqui no Brasil pra gente é muito alto. Inclusive a Sony já anunciou que os jogos de próxima geração para o PlayStation 5, jogos desenvolvidos pela própria Sony, os jogos de grande orçamento, estarão por R$ 350,00 no lançamento. Claro que depois de um tempo baixa, mas no lançamento os jogos da Sony custarão no Brasil R$ 350,00. E continuando, com assinatura você ainda tem incluído a Xbox Live Gold com benefícios como descontos em jogos toda semana, jogo multiplayer online, jogos grátis para jogar no fim de semana e ainda o Xbox Game Pass no PC, caso você possua um PC capaz de rodar os jogos. Também não podemos esquecer que o EA Play, antigo EA Access, assinatura que possui no momento mais de 80 jogos da EA, será adicionado ao Xbox Game Pass Ultimate até o final de 2020, sem qualquer custo adicional aos assinantes. E além disso, teremos a possibilidade de jogar, graças ao Game Pass Ultimate, e também sem custo adicional, os jogos disponíveis do catálogo em nossos celulares e tablets Android, através dos jogos em nuvem. Essa possibilidade já está disponível desde 15 de setembro de 2020 em diversos países e em algum momento deve chegar ao Brasil. E além disso, a Microsoft fez novas revelações interessantes e importantes sobre o Xbox Series S. A instalação dos jogos será menor no Xbox Series S em relação ao Xbox Series X. Isso traz um alívio para muita gente que estava preocupada com o tamanho do SSD do console, que tem 512 GB, mas agora sabemos que, por exemplo, um jogo de 100 GB poderá ter 70 GB para o Xbox Series S, pois a instalação dos jogos no Series S será até 30% menor que a instalação no Series X. O Xbox Series S também é capaz de rodar 4K. O Jason Ronald, engenheiro por trás dos novos Xbox, falou que, Se os desenvolvedores escolherem, os jogos podem sim ser executados em resolução 4K, mas isso depende muito da escolha do desenvolvedor e da priorização de recursos para serem utilizados no jogo. Caso o jogo seja um jogo menor, de escopo menor, eles podem colocar em 4K e não sacrificar muito o jogo. Mas eu acredito que jogos maiores serão executados sim em 1440p, para nós termos toda a experiência da nova geração em recursos gráficos. E sobre o uso do Ray Tracing no Xbox Series S? O mesmo Jason Ronald falou que o Xbox Series S possui a capacidade de usar os mesmos níveis de Ray Tracing do Xbox Series X, ficando a escolha de usar ou não, ou diminuir a intensidade e os efeitos a cargo dos próprios desenvolvedores. E agora me diz aqui embaixo, o que você achou de todas essas informações? Que pena que ainda não temos os preços desses novos consoles aqui no Brasil, senão o vídeo ficaria até muito mais completo com as informações financeiras, de preço, para saber a possibilidade de comprar ou não. Mas esperamos que em breve a Xbox BR divulgue os preços dos consoles por aqui. Se você curtiu o vídeo, comenta aqui embaixo, né? Comenta aqui embaixo, diz a sua opinião. Qual console que você está esperando para comprar? Está muito ansioso para saber o preço? Comenta aqui embaixo. E se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho aqui embaixo. Já adicionou só a Xbox, falou? Tchau, pessoal!